Oi, oi, tudo bem? O livro de hoje, o livro de hoje, como ser? O vídeo de hoje é uma resenha de um livro muito legal, é as coisas mais legais do mundo da Carol Pinheiro. Esse livro eu ganhei do William e eu estou assim, ó, simplesmente apaixonada. É um livro da Verus Editora, são 100 textos exclusivos, inéditos e cheios de inspiração, como diz aqui. E além de lindo, né, vamos começar falando pela capa, né? Essa capa maravilhosa, que foi tudo feito manualmente, elas montaram as letras com glitter, as fotos também, a Carol ficou lá no meio de muito glitter, de muito brilho. Ela escolheu um look, assim, que possa se apropriar ao longo dos anos, então uma blusa branca, calça jeans, bem o estilo dela. E o que eu achei mais legal é que o livro é assim, e atrás é ela de copas, é muito legal. Tem alguns depoimentos aqui atrás. Ele vem com um pôster lindo, que eu quero muito escolher um lugar aqui em casa pra colocar, porque é maravilhoso. No meio do livro vem como se fosse artes pra você cortar e fazer, quem sabe, sua parede de quadrinhos com frases lindas. Algumas fotos eu já publiquei lá no meu Instagram, porque, assim, eu não tenho nem coragem de rasgar, mas vontade eu tenho de recortar, na verdade, né? Recortar e montar, porque tá muito lindo a tipografia. Esse livro também tem ilustrações maravilhosas. Algumas pessoas me perguntaram se era um livro de youtuber e tratar de assuntos do YouTube, e não, não é esse o foco do livro. O livro é realmente crônicas, né? São textos. E, assim, eu li numa tacada só, mas eu, na minha opinião, acho que esse livro é pra você ter, assim, de cabeceira da sua cama. Então, dia após dia, você vai lendo um, vai completando a atividade. Cada história vai ter algum... você pode relacionar com alguma coisa da sua vida, você pode relacionar com alguma coisa que você já passou, ou quem sabe está passando. E, também, além disso, do texto que você lê, cada um tem uma atividade pra gente fazer. Então, eu vou dar alguns exemplos. Fala de únicas. Ah, esse texto... esse texto é o meu... eu acho que favorito, não sei, mas eu gostei muito desse texto. E, aqui embaixo, fala assim, ó, você mesma. Quais características suas são sempre elogiadas pelos amigos? Faça um esforcinho para se lembrar de todas elas. Então, aqui é o momento de você escrever. Eu escrevi as minhas características todas coloridas. E, também, ao longo do livro, você vai ter outras atividades. Cada atividade é diferente e é relacionada ao texto. Por exemplo, se você pudesse projetar uma casa, como ela seria? Desenho. Então, são opções muito legais. São atividades que você vai escrevendo e que o mais bacana é que você vai ter ali anotado do momento que você escreveu. Então, quem sabe daqui, né, há um tempo essas ideias não mudam e você pode reler e até mesmo reconhecer o quanto você mudou. Esse livro tem, né, tem letra script, assim, como se fosse alguém escrevendo. Tem algumas letras que se destacam de algumas frases que são mais importantes. E, também, no meio do livro tem como se fosse anotações, assim, ó, como coisas sublinhadas, circuladas, uma opinião. Então, é muito gostoso porque parece que a Carol está escrevendo e ela mesma quer dar, tipo, um parêntese na história que você está lendo. E, inclusive, né, eu, enquanto estava lendo, também me permiti escrever e também coloquei os meus parênteses, também escrevi algumas coisas que vinham na minha mente no momento que eu estava lendo. Uma coisa que tem no livro são esses QR codes aqui. Então, tem durante... alguns textos tem. E é um material especial em vídeo. Então, é muito legal você começar a ler o livro, começar sabendo que ela dedica esse livro pra você e que tem esse agradecimento em vídeo. Também tem uma receita, ela fala um texto sobre cozinhar e essas coisas, ela sugere uma receita pra gente fazer. E tem o vídeo da receita. Eu vou dar mais spoilers porque, assim, só pra mostrar o quanto isso me cativou. Eu ainda não consegui o meu autógrafo, mas quem sabe um dia consigo o meu autógrafo nesse livro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.